Vadi, conjuntamente com a Câmara Municipal, vem apresentando a população de um inúmero por nós de uma voz sobre essa gestão. Graças às emendas de nossos deputados, fomos contemplados como a via para equipar para proporcionar duas funções de trabalho aos nossos policiais. A melhoria da segurança de nossa cidade. Olha de nós aí, olha aí. É com muita satisfação que o prefeito Arthur, o vice Vadi, me acreditou. Vadi, 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 vadi.